Essa cabeleireira de 56 anos estava assistindo a Record TV na semana passada, quando viu uma reportagem mostrando a prisão de Lucas Alves da Silva, de 24 anos. Segundo a cabeleireira, ela e a filha também foram vítimas de Lucas. Mãe e filha foram assaltadas em abril do ano passado, e apesar do tempo, a mulher não tem dúvida de que Lucas era o assaltante que levou o celular dela. Estava indo, saindo do meu prédio, ele parou, ele veio com a moto na contramão e colocou a arma em mim e pediu o celular. Só que antes disso, antes de eu atravessar, tinha um caminhão que estava tentando fazer uma manobra de ré para poder descer a rua. E eu achei, eu vi ele do outro lado, eu achei que ele também estava esperando o caminhão passar para ele poder descer. Ele estava esperando eu atravessar para poder me assaltar. Ele levantou a arma ou só mostrou a arma? Ele pegou ela aqui, assim, na cintura, e falou para mim, só quero o celular. Tirou a arma e falou, só quero o celular. Eu tirei o celular da minha bolsa e entreguei para ele. Você estava com a sua filha? Estava com a minha filha, nós duas estávamos indo. Minha filha levantou a mão, que ela estava de calça jeans, para mostrar para ele que ela não tinha nada, nem bolsa. A bolsa só quem estava usando era eu. Ele colocou em mim a arma e mostrou para a minha arma e falou, só quero o celular. Passa o celular, rápido, falando muito rápido. Eu tirei o celular, entreguei para ele e ele foi embora. A senhora viu a imagem dele na televisão, não teve dúvida de que é ele mesmo? Estive porque ele ficou muito próximo de mim, menos de 1,20m mais ou menos. Eu estava na calçada, ele parou aqui na contramão, no asfalto. Então, assim, não teve como eu não reconhecer. Eu sei, eu vi, eu tenho certeza que é ele. Essa é a sétima denúncia contra Lucas Alves da Silva. De acordo com a cabeleireira, o crime aconteceu bem aqui, nesse cruzamento do Jardim América, em Goiânia. A cabeleireira, ela que mora nesse prédio, ela tinha saído do prédio, chamou o motorista por aplicativo. Só que o motorista estava demorando muito. Ela e a filha, então, caminharam até as proximidades aqui dessa esquina. Só que chegando aqui, foi o momento em que elas foram abordadas pelo rapaz que estava na moto vermelha, a mesma que apareceu em outros crimes atribuídos ao Lucas. Aqui, o assaltante teria mostrado a arma e tomou o celular da cabeleireira. Logo, após a abordagem, ele foi embora. A cabeleireira, no dia, decidiu não registrar a ocorrência, imaginando que a investigação não iria dar em nada. Só que agora, ao ver o Lucas na TV, envolvido com vários outros crimes, como latrocínio, tentativa de latrocínio e vários assaltos, ela decidiu registrar a ocorrência. E a polícia já começa a investigar o assalto que aconteceu aqui no cruzamento. A cabeleireira registrou a ocorrência na DEIC, Delegacia Estadual de Investigações Criminais, onde estão concentradas as investigações contra Lucas Alves. De acordo com as informações prestadas pela vítima, é mais um crime de roubo, a transeunte, onde foi subtraído o aparelho celular da vítima. Então, vai ser instaurado um novo inquérito policial, agregando aqueles demais que já foram instaurados aqui na DEIC, pela análise do crime de roubo a princípio. Isso, então, confirma a informação que você já tem de que o Lucas é especializado, era especializado em roubar celular. Justamente, todos os inquéritos que estão sendo, foram instaurados aqui pela DEIC, todos eles, o alvo principal era celular. Eventualmente, ele levava dinheiro ou outro bem da vítima. Mas, prioritariamente, o foco dele era a aparelho celular. Esta semana, o delegado Fabrício Rodrigues conclui o inquérito relacionado ao latrocínio que teve como vítima o comerciante Wendel Marcos dos Santos. Wendel foi assassinado em outubro de 2018, na porta da casa dele, na cidade Jardim. Ele estava falando com a mulher dele pelo telefone, quando foi abordado pelo assaltante. Baleado, Wendel ainda atravessou a rua e caiu próxima à calçada. Meia hora antes de matar o Wendel, segundo a polícia, Lucas Alves tentou tomar o celular desse rapaz, que foi abordado nessa rua, também na cidade Jardim. O rapaz tentou correr, quando o criminoso efetuou um disparo. Os dois crimes, segundo o delegado, foram praticados por Lucas Alves. Ele vai ser indiciado pelo crime de latrocínio consumado em relação ao Wendel e pelo crime de latrocínio tentado em relação à vítima Salazar. E o inquérito já está concluído. Lucas é investigado por outros assaltos, como esse que aconteceu no Setor Oeste, em Goiânia. Dois jovens estavam na calçada quando foram abordados pelo bandido em uma moto vermelha. O celular de um dos jovens foi levado pelo assaltante. Rastreando o celular tomado do jovem no Setor Oeste, os investigadores da DEIC descobriram que Lucas teria trocado o aparelho e a moto vermelha usada em vários crimes nesta outra moto prata, que foi apreendida pela polícia. A mulher de Lucas, Gleiciane Alves Ferreira, também será indiciada por receptação, já que ela, segundo a polícia, se beneficiava dos crimes que teriam sido praticados por Lucas. A Gleiciane ficou na posse de um aparelho iPhone, sabendo que era produto de crime. Por isso, ela vai ser indiciada pelo crime de receptação nesse caso específico. Como é que vocês descobriram esse telefone? Foi, inclusive, usado numa negociação com o moto. Justamente após a apreensão dos objetos, a busca e apreensão, definida pelo judiciário, nós fizemos a análise do aparelho celular do Lucas, onde tinha essa conversa relacionada à venda de um aparelho iPhone. Ela vendeu a moto bisvermelha utilizada nos crimes e deu também um aparelho celular iPhone 6 e adquiriu uma moto Honda Bis prata, que nós localizamos em Anápolis, Goiás. Lucas tinha sido preso no início de agosto, mas foi solto dias depois. A saída dele da prisão foi mostrada ao vivo, durante o Balanço Geral. Na semana passada, ele voltou para a prisão. Lucas, ainda segundo o delegado Fabrício Rodrigues, pode estar envolvido em outros crimes, além dos sete que estão sendo investigados. A polícia localizou nas redes sociais vários relatos de crimes que ainda não estão sendo investigados. Nesse aqui, consta que Lucas teria assaltado até uma conhecida dele. E por medo da polícia, ele teria pedido para a mãe devolver o celular roubado. Uma análise feita pelos agentes de polícia demonstra que esse rapaz ficou tão revoltado com a soltura do Lucas que ele fez essa denúncia via rede social, falando que a irmã dele tinha sido vítima de um roubo. O Lucas tentou atirar contra essa pessoa, mas não conseguiu. E, posteriormente, esse celular foi até devolvido, porque essa vítima era conhecida do Lucas. Então, ele colocou a mãe dele como interposta pessoa para fazer essa devolução. Até a mãe tinha conhecimento também. Muitas vítimas não teriam registrado ocorrência na polícia, como foi o caso da cabeleireira. A cabeleireira, que só agora procurou a polícia, faz um alerta e diz que é importante registrar a ocorrência. Depois que eu vi as imagens do que ele fez, parece que ele atirou na perna também de uma pessoa, né, e matou aquele Wendel também, aí eu tinha certeza que ele podia ter feito a mesma coisa comigo. Se eu pensasse em correr ou não, entregar o celular, conversar com ele, fazer alguma coisa, ele tinha tirado em mim também. E oficializar a denúncia é uma forma de buscar punição também. Exatamente, tinha que ter registrado. Porque eu vejo muita reportagem de muito assalto, de, sei lá, a pessoa perder a vida, mesmo entregando, sei lá, eles atiram, né, e tiram a vida da pessoa. O ideal é registrar, porque talvez... Registrar, é verdade. Nós fizemos algumas análises pós conclusão do inquérito de latrocínio, que demonstrou que outras vítimas estão aparecendo, comentando em redes sociais, já foram vítimas do Lucas, e essas vítimas elas podem procurar a polícia civil, porque o prazo de prescrição é muito grande do crime de roubo, então elas podem procurar fazer a denúncia que nós vamos analisar, registrar a ocorrência e posteriormente o inquérito policial.